Muito bem, hoje nós estamos, literalmente, 13 de março de 2024 e nós estamos na dependência do Rotary Club. O que é o Rotary Club? É um parceiro do extremo sul da Bahia. Realmente é um benfeitor, é um amigo, é realmente um grande parceiro da caridade, do amor, da solidariedade, da fraternidade. E também é um grande engajador, realmente, da economia, da educação, do social em Teixeira, de frente e região. Maria da Ajuda Baldari é justamente a presidenta dessa instituição que faz muito por nós. E a gente tem o orgulho de hoje falar com ela nesses 50 anos. Maria, fique à vontade. Rotary Club, primeiro, parabéns. Que Deus sempre abençoe vocês, para dar sempre essa força, essa fé que vocês têm, para não pararem nunca. Que Teixeira e região precisam de vocês. Com certeza, Frenedi, eu quero agradecer por este momento, por esta oportunidade, de sempre vocês estarem junto conosco, junto com o Rotary, nesses grandes eventos, nessas ações. E o Rotary está fazendo aqui em Teixeira de Frenta 50 anos. E o momento foi propício para que a gente comemorasse de maneira solidária. Então, no momento que nós precisamos estar mais junto, mais e mais com a comunidade. Por isso, a ideia de desenvolver o segundo passeio ciclístico, para arrecadar, neste momento, que tantas pessoas que estão precisando de uma cadeira de roda, porque o evento é em prol a esta ação, a esta grande ação social. Em prol ao banco de cadeiras de roda, de muletas, de cadeiras de banho. Porque eu venho acompanhando essa necessidade. Essa demanda, ela cresce a cada dia. Por isso, despertou para fazer esse passeio ciclístico, que é uma atividade física, uma atividade para a qualidade de vida. E com isso, a gente mobilizar a nossa sociedade, a todos, para empenharmos nesta ação e ter um bom resultado. De 13 de março até 21 de abril, tem muito tempo para preparar, né? Exatamente. Hoje, nós estamos iniciando essa campanha, abrindo com este grande momento aqui, com todos presentes, com os parceiros. Porque, sem os parceiros, sem Deus em nossas vidas, que nós já sabemos que a misericórdia de Deus renova todas as manhãs, mas nós buscamos parceiros sempre. O voto tem tido essa felicidade de tudo o que vai fazer, os parceiros estão juntos, como vocês, né, Frenedi? Que sempre está conosco. Então, para nós, é uma grande satisfação hoje, com essa abertura da apresentação do projeto, apresentar as ações do voto desenvolvido em Teixeira de Freitas e região, apresentar para a sociedade como vai ser, o que fazer para poder participar deste grande evento. Obrigado, minha querida. Nós que agradecemos. O Routro e Clube Teixeira de Freitas agradece todos vocês. O Routro e Clube Teixeira de Freitas agradece todos vocês.